De começo agora, e hoje como é dia nacional da educação infantil, a gente tem esse tema tão importante. A gente sabe que as mudanças que queremos ver no mundo precisam começar na nossa casa, na nossa família, onde é a base da vida humana, onde a gente forma, onde começa-se tudo. E a minha convidada, especialista em neurociência comportamental infantil, afirma que educar é um ato de amor, mas também é ciência, e a gente vai entender mais sobre esse assunto com a Thelma Abraão. Seja bem-vinda, Thelma, muito bom recebê-la aqui, obrigada. O prazer é meu também. Vamos lá. Você senta aí, a gente começa a conversar, e eu quero que você fale também do seu livro, mas é sempre uma alegria a gente aprender sobre educação. Como eu estava falando, a gente tem muita telespectadora que ainda é mãe, né, de pequenos, mas a gente tem muitas que já são vovós, mas as vovós precisam entender, né, pra onde está indo todo esse aprendizado dos neurocientistas, porque essas informações chegam nos pais mais novos, e às vezes a gente tem aquele conflito, porque na nossa época era diferente. Realmente, né, mas assim, eu falo que lá no meu Instagram, eu todo dia tenho muitas avós que falam, ai meu Deus, eu queria ter... por que eu não aprendi isso antes, né? Eu não pude usar isso com os meus filhos, mas agora eu quero usar com os meus netos. Então, eu falo que nunca é tarde pra gente aprender a fazer diferente, justamente o que você estava comentando aqui, mas pra quem tem filhos pequenos, é essencial buscar conhecimento pra educar, né, Cláudia? Porque a infância, como você falou, é a base da vida. Então, tudo que acontece na infância, a gente vai lembrar, tanto as coisas boas quanto as ruins também. Então, é um tempo curto, né, da vida que passa rápido, mas vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E tantas coisas ficam atravancadas porque a gente não resolveu bem ou não organizou mentalmente na infância, né? Algumas coisas viraram traumas, choques, e aí a gente leva pra vida inteira, ou então faz terapia pra lidar com tudo isso e ressignificar alguns desses momentos. É verdade. Então, as adversidades vividas na infância, elas impactam não só a saúde emocional do adulto, mas também a saúde física, né, a saúde mental. E é disso que eu tô falando aqui no meu novo livro, Educar é um ato de amor, mas também é ciência, onde eu trago a neurociência por trás dos relacionamentos entre pais e filhos. Não só pros pais entenderem o comportamento infantil, mas pra eles conseguirem se entender também, né, porque é muito desafiador educar. Por que que eu explodo? Por que que eu grito? Por que que eu não consigo agir de outra forma? Tudo isso tem explicação na neurociência. E quando a gente começa a entender a nossa biologia humana, puxa vida, né, eu preciso pegar mais leve comigo, eu preciso entender de onde vem tanta raiva, como que eu posso desenvolver a inteligência emocional pra aprender a lidar com o que eu tô sentindo. Porque é só a partir da nossa reeducação emocional que a gente vai conseguir realmente educar os nossos filhos de forma emocionalmente saudável, né? Olha lá, ontem a gente falou de um assunto também interessante, que foi a psicologia positiva, a educação positiva, né, mas realmente isso que você tá falando faz todo sentido, tem que começar a gente, se a gente não tiver bem resolvido, a gente não consegue ser bom pai, ser boa mãe, né? Não consegue, porque daí você vai esperar que o seu filho saiba se controlar na hora da raiva, mas você que é um adulto ainda não sabe, né? Por que que a gente não se controla na hora da raiva, Thelma? Então, existe, nosso cérebro, a gente nasce com ele imaturo, sabe? Muito dominado pelas emoções. Então, por que que uma criança faz birra, chora, se joga no chão? Por que que pra ela é tão difícil ouvir um não? É porque ela não tem ainda a parte que pensa, que analisa, que raciocina, né? Que é o córtex pré-frontal desenvolvido. Essa região do nosso cérebro, que ajuda a gente a lidar com o que a gente sente, que ajuda a gente a controlar os nossos impulsos, que faz com que a gente tome decisões pensando nas consequências das nossas atitudes, ela leva mais de 20 anos pra amadurecer. Então, em uma criança pequena, ela é 100% dominada, né? Pelas emoções. Já o adulto, a gente consegue se controlar. A questão é, não é só esse o único fator que envolve o nosso autocontrole. Claro que o amadurecimento do cérebro é fundamental pra que a gente consiga tomar decisões racionais, mesmo diante da raiva ou da tristeza, né? Ou da frustração. A questão é, será que a gente recebeu educação emocional? Essa pessoa que tá ali explodindo, né? Que tá todo dia gritando. Será que ela foi educada de uma forma que ela era permitida sentir? Que ela aprendeu a nomear o que sentia? Porque como que era antigamente, né? Aliás, ainda é, né? Na maioria das famílias. A gente educa por instinto, educa no automático, educa repetindo padrões. Então, uma criança chora, ai menino, para de chorar, fica quieto, eu não aguento mais você chorando, né? Engole esse choro. A gente cresce o quê? Achando que, puxa, ficar triste é ruim, sentir raiva é ruim, né? Eu não posso chorar. Você não aprende a lidar com o que você sente. E é fundamental a educação emocional pra que a gente consiga usar a razão pra lidar com uma emoção. Porque, assim, eu não posso impedir a raiva, mas eu posso escolher o que que eu vou fazer, né? Diante dessa raiva. E isso é educação emocional. Agora, como neurocientista, é... Eu não sou neurocientista, hein? Ah, não? Eu também como neurocientista. Não, não, não. Sou biomédica especializada em neurociência de comportamento infantil. Eu me baseio no estudo de neurocientistas, né? Então, eu estudo neurociências, mas eu não sou a pessoa que vai lá e faz as pesquisas, né? Entendi. Então, tem inúmeros profissionais que fazem no mundo todo e eu me baseio nessas pesquisas pra trazer pro olhar do comportamento infantil. Bom, mas você vai saber responder o que eu tô falando. Existem cérebros que não têm a capacidade de desenvolver essa parte racional? Ou algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras? Não, se uma pessoa nasceu normal, né? Tipo, sem nenhuma deficiência, igual tem dois braços, duas pernas, dois olhos, todo mundo vai ter um amadurecimento do córtex pré-frontal ao longo da vida. Isso é natural. O que vai mudar essa habilidade é o ambiente, a qualidade das relações, né? Como que esses pais se relacionaram emocionalmente com esse filho? Existia conexão? Eram pais agressivos? E esse ambiente era um ambiente seguro, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque isso impacta muito no nosso desenvolvimento, durante a infância especialmente, né? A segurança. O quanto eu me sinto segura no relacionamento com meu pai e com a minha mãe? É um relacionamento só de ameaça, de medo, de gritos, de choro? Porque quando você vive em um ambiente tóxico, né? Dessa forma, aí impacta negativamente o desenvolvimento cerebral da criança. Mas ela nasceu para se desenvolver. Ela pode não alcançar aquele potencial porque o ambiente prejudicou ou as relações prejudicaram, entende? Olha que coisa séria, gente. É o nosso comportamento que vai fazer toda a diferença. A gente precisa cuidar da gente, né? Um adulto consegue, por exemplo, ler o seu livro, entender o que deve ser feito e fazer, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e não consegue fazer. Eu acho que esse é o ponto. Se ele quiser, sim. Eu falo que isso é igual regime. Todo mundo quer emagrecer. Você sabe que vai ter que comer menos. Você sabe que vai precisar deixar de comer o doce, tomar refrigerante. Mas e aí, você quer? Então, assim, se você quiser, você consegue. O conhecimento está aqui para todo mundo, né? Eu acho que o que faz, o que diferencia quem alcança resultados é a ação. Só saber, sem agir, não adianta. Porque a gente tem que praticar, né, Cláudia, aquilo que a gente não sabe. Para desenvolver as habilidades que a gente não tem. E aí, a gente pode determinar essa prática dia após dia. Sim, por exemplo, uma mãe ou um pai que não tem o autocontrole, né? Que veio de uma família onde os pais explodiam, os avós explodiam. E ele aprendeu e veio assim, tipo, estou com raiva, grito. Estou com raiva, bato no meu filho. Estou com raiva, ameaço. Muitas vezes, a pessoa não está percebendo que ela pode mudar isso. Ela acredita assim, eu sou assim, eu nasci assim. Esse comportamento é genético. Eu herdei esse gênero da minha família. E não é verdade, né? Isso também é um comportamento aprendido. Então, se, por exemplo, ele acessa um conteúdo como esse, ele vai entender. Caramba, olha só. Agora, eu entendi por que eu estou agindo assim. Eu posso, sim, frear os meus impulsos automáticos, né? Então, aí ele vai ter que fazer o quê? Começar a treinar. Não é assim, ele vai acordar no outro dia e falar, nossa, agora eu sou uma pessoa calma. Não. Sentiu a raiva chegando no corpo? Respira, faz uma pausa positiva, se afasta alguns segundos da situação. Para começar a trazer para a consciência aquele novo padrão, né? Que eu estou querendo desenvolver. E, como tudo na vida, no começo é difícil, né? Assim, quando a gente está aprendendo um idioma novo, um trabalho novo. Tudo no começo é mais difícil, mas com a repetição vai se tornando fácil. Já existem pesquisas que mostram que as crianças que foram educadas dessa forma, com amor e com essa visão da ciência, são adultos melhores, mais bem resolvidos? Bom, a ciência, a neurociência, ela já nos Estados Unidos, já tem mais de 40 anos, que vem nessa trilha de muitas, muitas pesquisas. O que a gente já tem é o impacto dos traumas e das adversidades vividas na infância, na saúde do adulto, né? Agora, existe também, que é uma ciência nova, que é o impacto de como que as experiências positivas da infância podem funcionar como um amortecedor, inclusive para pessoas que tiveram traumas, entende? Então, já existe agora, muito recente, estudos sendo feitos mostrando que, tudo bem, o trauma lá atrás impacta o futuro do adulto, sim, mas as experiências positivas, elas também podem neutralizar tudo isso de uma forma que beneficie. Agora, o amor, com certeza, isso já está mais do que provado, que sem amor a gente não sobrevive, né? O ser humano precisa de toque, precisa de conexão, nós nascemos para nos conectar com os outros, né? A gente não nasceu para viver isolado, então, a conexão, o toque, o afeto, socializar, tudo isso é muito importante para a saúde mental do ser humano. Perfeito, eu vou abrir espaço para as perguntas, a turma gosta de perguntar e aí eu volto contigo para você responder, tá bom? Já vou até deixar uma pergunta aqui no ar. Quando os avós não concordam com o jeito que os filhos estão educando, os filhos dele, no caso, os nossos netos, o que é que a gente, como avô, pode ou não pode fazer? Mas eu volto aqui, já já a pergunta fica no ar. E você, manda a sua pergunta também, você já tem uma dúvida? Tem alguma coisa que você queira perguntar, que vai te ajudar nessa sua caminhada? Fica à vontade para mandar a pergunta, porque já já a gente vai ter a resposta, tá bom? O homem perguntou rapidinho ali no meio do break, assim, essa pergunta que você fez é você com seus filhos? Não, na verdade não, porque o meu neto ainda tem três meses, né? Mas eu sei que muitas mamães têm esse problema com seus filhos, muitas vovós, né? Porque não concordam ou não entendem o jeito novo de educar. Então, como é que a gente lida com isso? Não tem uma resposta pronta, né? Existem tantos contextos diferentes, né? Tem netos que são criados pelos avós, tem neto que vê o avô e a avó uma vez por ano, tem neto que vai só passar o final de semana a casa do avô e da avó. Mas, assim, o papel de educar é do pai e da mãe, né? Então, é claro que tudo depende muito do relacionamento dessa sogra, desse pai, dessa mãe, né? Como que essa pessoa tá querendo contribuir, né? Ou é criticar, porque quando a gente se torna mãe, né? Você já foi mãe, você é mãe. Quando a gente se torna mãe, a gente quer também fazer do nosso direito. Claro, né? E com todo direito, isso é legítimo. A única coisa que eu penso, Thelma, é que a gente, como avó e avô, precisa interferir no caso de atitudes violentas, tá? Isso aí, minha amiga, que eu sei que às vezes acontece, então, aí você tem que ser firme mesmo, tem que, inclusive, denunciar. E a gente não pode esquecer que violência não é só a física. A violência emocional, então, a manipulação, a chantagem, o xingamento, né? A ameaça de abandono. A ameaça de abandono, isso tudo é muito sério. Eu falo disso aqui no livro, inclusive, a violência emocional, né? Que é o abuso emocional, é uma das experiências adversas vividas na infância causadoras de trauma. Então, tem muita gente que fala, ah, eu nunca apanhei, tá? Você não apanhou, mas eu me sinto, né? Não me sinto bem, ou tenho problema com os meus pais. Aí você vai ver, o pai e a mãe ignoravam. Quando a criança errava, ela era extremamente castigada, julgada, punida. Então, o abuso emocional, ele afeta, inclusive, a mesma área do cérebro, né? Que quando você apanha, né? Se você grita, critica uma criança, se humilha. Afeta a área do cérebro. A mesma região. Afeta de forma química? É, porque existe uma região, chama-se sistema límbico, né? Que é onde é o sistema que é um alarme, vai. Vamos supor que pega fogo aqui e um alarme toca. Esse sistema, ele existe pra proteger a nossa vida. Então, por exemplo, se alguém grita, você... Na hora, não é assim? Me leva um segundo? Se uma moto vem na sua direção, você... Tudo isso é a amígdala cerebral que comanda esse sistema límbico, que ela fica ali 24 horas procurando ameaças pra te proteger. Então, se você vive numa família onde o pai e a mãe grita com você o tempo todo, ou te ignora, né? Quando você ainda depende dele pra viver, dela, você, quando é criança, a gente não anda, não fala. Os nossos pais cuidam de nós, tomam todas as decisões por nós. Então, tem pais que ignoram os filhos até por dias, né? Quando o filho faz algo errado. Então, isso representa uma ameaça à vida também, né? Essa rejeição. E o cérebro reage da mesma forma e aumenta o estresse, entendeu? Aumenta a produção de hormônio do estresse, aumenta o cortisol. Isso prejudica o aprendizado da criança, o comportamento da criança. Ela pode chorar mais, ela pode ficar mais agitada, ter dificuldade de sono. Então, você vê a importância da qualidade desses relacionamentos no desenvolvimento da criança, né? Em todos os sentidos. E tem que ficar de olho. Agora, infelizmente, me veio na cabeça aquela história do menininho, né? Que foi morto e que o padrasto tá sendo acusado. Tem que ficar de olho, gente. Coisas seríssimas. E tem que denunciar mesmo, tá? Vamos passar pras perguntas agora que chegaram? A gente tem perguntas que chegaram via Instagram, também no nosso WhatsApp. A Vivian Ferreira mandou a seguinte. Meu filho tem a mania de morder as pessoas. Como mostrar a ele que isso é errado? Provavelmente, ele é pequenininho e deve estar bem na fase oral, né? É. Provavelmente, deve ter dois, três anos. O que que acontece? A criança muito pequena, nessa fase, ela não consegue, ela não tem o que a gente chama de controle inibitório. O controle inibitório, ele depende das funções executivas, que é aquela parte que vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se ele sente raiva, não dá tempo, ele não consegue parar e pensar. Ele age de forma impulsiva, de forma automática. Então, ele pode bater no amigo, ele pode morder o amigo. Tem criança que puxa o próprio cabelo ou se joga no chão. Então, primeira coisa, é olhar pra como que tá a qualidade do relacionamento em casa. Essa criança, como que os pais lidam com a raiva dela? Porque a agressividade, com criança pequena, ela é natural. Pelo fato de ela não conseguir controlar a raiva, né? Ela chora, fica muito frustrada. A questão é como que a gente vai conduzindo tudo isso em casa. Então, se quando uma criança tem uma birra ou um choro, o pai vai lá e bate nessa criança, ou usa violência pra tentar acalmá-la, pra ela parar com aquilo, isso nunca vai ajudar a criança a se desenvolver e entender o que ela sente. E aí a tendência é que ela fique com essa raiva reprimida e comece a fazer o mesmo lá fora. Então, se pai e mãe grita, a criança vai lá na escola reproduzir isso também. Então, o ideal é ela em casa ir acolhendo esse choro, essa raiva. Filho, tudo bem você tá com raiva? Eu sei que você tá com raiva. Não é porque você tá com raiva que você pode morder. Morder não é certo. Machuca, dói. E na conversa, né? E nomeando e ajudando a criança a entender os sentimentos. Nomeando as emoções, ensinando ela a se autorregular, que é um processo repetitivo, né? Não é nem um dia, nem dois, a gente sabe disso. Vai ter que repetir várias vezes. E com o passar do tempo, com o amadurecimento do cérebro, também com o modelo dos pais, isso vai... Agora, tem bebês que têm essa coisa de morder, né? Eu me lembrei da minha filha. Ela era bebezinha, não era na raiva, não. Era, eu acho que, não achar gostosinho. Não, sabe assim, de achar bonitinho o amigo, a amiga, e dava uma mordidinha, assim. Isso aí, acho que... Não, mas quando tem a fase também de estar começando a nascer os dentes, a criança, ela fica desesperada pra morder, né? Aí sai mordendo o que vê pela frente. Exatamente. Bom, a Leila Leite diz, preferir a companhia do pai, mãe ou de pessoa em determinado momento, significa que meu filho não gosta de mim? Não significa isso. Sabe, eu acho engraçado, eu recebo muito esse tipo de pergunta, que é assim, ai, meu filho gosta mais do meu marido do que de mim. Na verdade, o que que isso... O que que essa mãe precisa olhar pra história de vida dela? O quanto eu gosto de mim? Ou então, o quanto eu me senti rejeitada lá na minha infância pela minha mãe? E agora eu tô espelhando essa rejeição no meu filho, né? Então, trabalhar autoestima materno, de se olhar, sabe? De entender que você é extremamente importante pro seu filho, né? Ele mama em você, ele depende de você. E não se sentir ameaçada pelo amor do pai. O pai, que bom que esse filho gosta do pai, que bom que esse filho ama o pai, que bom que esse pai tá ali disponível pra brincar. Então, assim, é maravilhoso. Eu acho que muito importante esse olhar, né? Pra revisitar essas dores. Falar, caramba, por que que eu me sinto ameaçada quando meu filho brinca com o homem que eu escolhi pra ser o pai dele? Quando, na verdade, deveria ser um grande motivo de alegria, né? E não de ameaça. Perfeito. Olhar pra gente. Vamos lá. Obrigada, Leila. A próxima pergunta é da Júlia Capuano. Como devo agir diante de um ataque de fúria do meu filho em locais públicos? Ou se ele chuta quando não é atendido? Mesma coisa. Esse tipo de comportamento, ele é muito padrão, né? Pra crianças muito pequenas. Por quê? Porque ela é dominada pela emoção. Isso não quer dizer que você é uma mãe ruim. Isso não quer dizer que o seu filho é terrível. Isso não quer dizer que ele vai ser um adulto mal educado. Isso quer dizer que ele precisa ser orientado, guiado, e ele precisa de ajuda pra se autorregular. A gente chama esse mecanismo de quando um pai e a mãe estão ajudando uma criança a se acalmar, de corregulação. Como a criança não consegue acalmar sozinha, ela precisa da ajuda de um adulto calmo, eu vou corregular com ela. Então, quando a gente está em público, a gente tem muito medo do que vão pensar, né? Ai, meu Deus, vão achar que eu sou uma mãe ruim, vão me julgar. Então, eu acho que o principal é a gente tirar o foco do que vão achar, porque todo mundo ali é adulto, todo mundo ali tem um cérebro maduro, pra entender que crianças agem assim. E a gente tem que focar em ajudar os nossos filhos. Então, filho, naquela hora da raiva, a criança nem escuta. Pega a criança no colo, tira ela daquele ambiente, vai lá fora respirar um ar, sabe? Muda de ambiente. Mudar de ambiente é muito bom. E manter a própria calma, porque se você começa a gritar junto com essa criança, uma birra que ia durar 3, 4 minutos, vai durar 30 minutos, né? E aí é um desespero. Então, a gente deve não levar pro lado pessoal, né? Não achar, puxa, eu sou uma mãe ruim, meu Deus, eu não sei nada. Não, é sobre ele, ele que tem um cérebro maduro, ele que precisa ser conduzido. Tira ele do lugar. Quando a raiva passar, você conversa, faz combinados, né? Sobre o que você espera dele. E é esse treino diário de ir conversando e treinando mesmo, né? Perfeito. Próxima pergunta, vamos pra tela. Obrigada, Júlia, pela sua pergunta. Maria Auxiliadora quer saber, devo intervir quando o caçula bate no irmão mais velho? Eu adorei essa pergunta. Normalmente é o contrário, né? O mais velho implica com o caçula e o caçula acaba reagindo. É, bater, eu acho assim, quando a gente quer realmente ter uma educação neuroconsciente, uma educação respeitosa, bater é algo que a gente não deve nunca aceitar. É, nem o pai bater no filho, nem o filho bater no irmão. Agora, a criança pequena, ela tá naquela fase, né? Que não consegue se controlar. Pode ser que bate no irmão, mas tem que ser corrigido. Filho, vem cá, ó. Bater não é certo, né? Quando você estiver, tudo bem você sentir raiva. Que tal quando você estiver com raiva, você ir lá no seu quarto, abraçar uma almofada, esperar a raiva passar e depois você volta, sabe? É também ir treinando a habilidade de entender, caramba, eu tô com raiva. Ensinar pra essa criança que tudo bem sentir raiva, mas não é porque eu tô com raiva que eu vou gritar, beliscar, bater, morder, né? Agora, às vezes o irmão mais velho não bate porque tá com raiva, mas por ciúmes, né? Tem muito isso. Sim, muitos ciúmes. Quando nasce o segundo filho, o primeiro sente assim, meu Deus, agora eu perdi minha mãe, né? Porque esse bebê só fica na minha mãe o dia inteiro, mamando, então é muito importante que os pais entendam que quando chega um irmão mais novo, o mais velho, ele também precisa de muita atenção. E eu sei que isso pode sobrecarregar, né? As mães especialmente, mas é importante lembrar que o mais velho ainda é uma criança, ainda é dependente, ainda precisa de atenção, de afeto, né? Aliás, isso vale também pras vovós, porque às vezes os primos nem se dão tão bem, nem são tão unidos, porque de repente a avó ficou focada só num que nasceu, um menorzinho. E aí já tem outro, aí gera ciúmes, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Tem que se dividir mesmo, principalmente na frente da outra criança, né? Próxima pergunta. Obrigada, Maria Auxiliadora, pela sua pergunta e participação. Às vezes, chateio meu filho ao tomar banho ou trocar de roupa. Estou agindo corretamente? Se não, como agir? Ah, ela chantageia o filho, né? Ah, chantageia, eu entendi. Eu li chateio. Chantageio. Gente, é o seguinte, chantagem, ameaças, elas funcionam? Funciona a curto prazo, funciona na hora, mas a longo prazo não funciona. Então, acho que educar tem que ser algum projeto de longo prazo. Você tem que pensar assim, o que eu estou fazendo hoje, está contribuindo para que o meu filho, quando se torne um adulto, né? Ele tenha as habilidades que eu quero que ele tenha. Então, quando eu faço chantagem, ameaças, eu estou educando com base no medo. A criança não vai fazer algo porque ela entendeu que é importante. Ela vai fazer só porque ela está com medo de perder algo que a mãe fez a chantagem na hora. Ah, se você não tomar banho agora, você vai apanhar. Então, ele vai tomar banho porque ele não quer apanhar, não porque ele entendeu que é importante ficar cheiroso e limpinho, entendeu? Então, assim, tem uma forma de fazer isso ser legal, é tornar esse momento mais lúdico, é dar um pouco de escolha para essa criança. Filho, você quer tomar banho antes ou depois de assistir o seu desenho animado? Você quer tomar banho hoje com o seu carrinho ou com a sua boneca, sabe assim? Que tal você hoje lavar o seu cabelo, dar autonomia para a criança? Tudo isso facilita muito. A criança fala, caramba, eu já consigo lavar o meu cabelo, eu já consigo tomar banho sozinha, uau! Então, o lado lúdico funciona muito, né? Então, assim, a chantagem, tudo que ameaça, o medo, a gente precisa desenvolver novas formas de educar e deixar isso de lado, porque a longo prazo não é legal. Você não vai falar para o teu filho de 18 anos, né? Se você não for tomar banho, você vai apanhar, então... Então, é melhor consertar desde já o jeito de conduzir essa educação. Exato. Thelma, muito obrigada, muito bom bater esse papão com você, aprender contigo. Obrigada, eu te agradeço. Vou passar aqui os seus contatos. Você que também quer mandar suas perguntas no Instagram, para a Thelma responder, ela está lá no Thelma.abraão, tá? É Abraão com H no meio. Thelma.abraão. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. É um prazer te receber e parabéns pelo livro. Obrigada. Vamos lá, seguindo, aprendendo, caminhando, porque juntos somos melhores. A gente não nasce sabendo tudo e nada como a gente aprender com quem para, toma um tempo de sua vida para se dedicar aos estudos e trazer para a gente novidades, não é verdade?